E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Rimas Flow HD, obrigado de coração a todos vocês e deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD obrigado de coração a todos vocês rapaziada, deixa o like e se inscreva no canal, bora lá assistir mais um vídeo eu não vi pra provar que eu sou japonês, ou que eu sou MC, eu vou fazer minha vez você é japonês ou brasileiro é sem sagacidade, depois de hoje sai sem nacionalidade pode que eu intercontinental, te mato lá até no intermundial cê entenda qual que é a fita serrabela, no intermundial te mata tem outra atmosfera cê entenda porque cê é fraco, de verdade, sem maldade, você não rima bem, não tem qualidade é rima de Naruto, fala meu mano, na hora do bondi e companhia eu tava trampando e eu tava correndo, trampando o dobro, fazendo o que cê não tá fazendo intercontinental, pode pá, liga pra Laza, vem dois mano que veio de Interestelar Interestelar, mas não tem um rap, mano aqui pra interceptar meu mano tá ligado que você é um cavaço, não é bondi e companhia, perdeu, boa noite, um forte abraço não, 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 pra você é vacilão, pra longe a atmosfera, entenda a ocasião é japa contra o Gomes, você vai cair no chão, cê não entendeu a gravidade da situação não, entendi, pode pá, ele falou que é Interestelar, tipo um cometa ele tá passando a rima boa desses caras de 10 em 10 anos hoje não é ser freguês, e de 10 em 10 anos eu faço o que você não faz no mês é um cometa, otário, é que os preta é meteoro e os racista é dinossauro os racista é dinossauro, mas cê sabe mano, do rap eu nunca paro você tá ligado que eu não minto, pelo visto o dinossauro é só o seu talento, tá extinto isso pode ser Dragon Ball meu mano, mas não se mete só que na urna cê não pode voltar meu drogue 17 tem nível na consciência, cê não entende, é escroto na verdade você foi carregado, que está satangosa no culpa do senhor na verdade, a cura tá em mim, na sociedade eu pego a 18 que eu sou o curirim e você tá fudido, não deixo pra depois, o andrade 17 é passado, agora inimigo é o número 22 eu sou o andrade, mano, dentro da mente, por isso eu sei que o solo tá fértil hoje em dia eu planto a semente, curirim morre, mas pegou a estera do dragão agora você olha pro próprio umbigo, não pediu pra rima igual um guri o cheiro me falou, ajuda aí amigo, ajuda aí amigo é um pote da ganância, você fez o desejo igual lá no GT e o Goku voltou a ser criança aí ele se mostrou a pureza, aí ele se mostrou a fortaleza eu passei no caminho da serpente pra hoje morar dentro da sua cabeça pode ser aí depois mano, eu te falo que eu não passei recado cê quis morar dentro da minha cabeça e saiu de lá traumatizado não entendi de nada, por isso agora eu sigo ileso eu treinei dentro da câmera de gravidade ou não, já posso tirar meu peso? claro que sim, porque pra mim você é só um mundano eu entrei dentro da câmera do tempo e treinei sim cozinhar pelo ano porque agora você tá fudido, cê vai virar mais um dos meus segredos cê falou que não tem a cura, mas eu corri a semente dos deuses então, come mais, come mais, pode masticar faz com a semente dos deuses o mesmo que o guri veio pra improvisar se você não tá entendendo meu mano, agora eu ringo até na segunda eu sou o Mr. Popo, preto pra porra, chuta na merda da bunda quando você esqueceu, quando ela rima clichê é o Mr. Popo, mas você é um popo, cê tá esquecendo azeite de D&D tá fudido melhor, tá ligado que agora eu ensejo juntas é de esfera do ganhar, mas me matar não realiza esse desejo desculpa, é você que te mata, pois você fala e não consegue nem vim rimar, fala que no seu pote eu faço de degrau mas na verdade, mano, deixa eu te explicar o seu pote eu não faço de degrau, com a minha rima eu vou arrancar não vai entender? não, piso em você pra subir até porque pode ter certeza, mano, que sua mente hoje eu vou destruir só que eu fiz em você, meu parceiro, só que você sabe quanto tá paciente se você tá na minha frente como um aparente, eu te faço de tapete você não quer subir a escala, por isso sua rima é muito estranha o caminhão só aprende voar quando é arremessado de uma montanha você tem que fazer a escalada, por isso é a improvisação vai dar escalada e aprende a voar ou você bate de cara no chão se você mostra mesmo, é esse o resultado meu parceiro, eu não posso fazer nada, mano mas se você não pula, você não sabe qual que é o parado por isso mesmo, você tem que saber que só voa mesmo, quem que é sagaz já te dei um conselho e já te passei, meu parceiro, chora menos, rima mais chora menos, rima mais, com essa chorima interna você falou de voar, você corta mais asa, mas tenho minhas pernas não me entender como é, você não deu uma nervada não, ele venha, sou comum, mas deixar o caderno é de rada mas se eu correria você tem que as suas pernas, mas você tá morto até porque mano sabe que só papo torto você falou muito na minha frente, meu parceiro sabe que tá morto então aproveita as pernas que eu quebro todos os membros do seu corpo e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, demorou, demorou, demorou vai quebrar todos os membros do meu corpo, por isso agora a verdade doi então eu sou professor Javier, que sem minhas pernas eu ainda sou herói sei quem fala que os caras aqui, nunca teve minha caminhada arrancaram minhas asas, eu usei o meu corpo, porque minha mente sem você não vale nada mano, você tá falando sobre voar, então vamos pegar esse ponto de vista meu parceiro, eu sei que pra nós sair de lá, nós não vai ser paraquedista mas aí, aqueles que tem medo de pular do precipício é quem cai e se você não faz isso aí, meu parceiro, posso fazer nada, caralho eu acredito no meu sonho, eu vou matar cê vai entender, cê tenta, não sustenta a liberta tô na sua frente, agora eu vou te representar se eu é feia, tô na aldeia, igual pagode, eu já sou ninguém a voar 3, 2, 1, brinca demorou, vai parar de brincar já que começou, eu vou apelar já que a gente quer, tem a premiação sem você bater nos caras, eu te pago dois copão vamos acolher, a gente já começa faz essa rima, a que desestressa porque a rima, tem sem lástima depois desse ralde, a gente vai beber a sua lágrima não vai beber a lágrima nesse livro, você sabe, eu tô mudando as páginas eu vou nunca te diminuir mas não faço uma promessa que não consegue cumprir então, cala essa boca, você que tá de toca eu faço essa arte, ela é muito louca sempre vou mostrando minha humildade mas tô com um copo de bebida e vocês vão passar vontade por isso na vida você dá uma despedida mas o poder na termina é comigo nessa luta e você não vai ganhar que não bebeu suco de fruta caralho, não bebeu suco de fruta e o caô disse que ele vai ganhar, lutou saboante vocês ganham e ele paga dois copão mas o copo tá comigo, então traz a premiação é sem maldade, ele vai fazer mas foi passar vontade não esperava isso, vindo de você parece os boys e bem do beat que não pode ter não te escuta, aprenda meu mano, eu tô fazendo freestyle eu bebi suco de fruta você bebe o líquido do cante e ele te joga cantinho do bairro é que fruta, meu parceiro, tá improvisada você tomou um suco de fruta mas ela tava ignorada tá entendendo meu parceiro ou você perde no caminho você tá bebendo com careta você bebeu chubinho tá ligado, ele falou do suco de fruta vai dar rima sendo de fruta o sabuó, porque do freestyle você não manda fruta dá rima, me poupa o bagaço da laranja eu falo que o coração manda sou imune ao cancelamento porque antes eu vim pra batalha eu busquei um pouco de conhecimento até porque o coração falo que a boca tá cheio a todo momento me sinto tranquilo, parceiro, que tem muita honra aqui dentro tenho a honra aí dentro, parceira cê tá bem ligado, tô acompanhando eu nunca perco o beat porque no tempo desse beat você tá travando será que cê tá nervosa? por isso mesmo agora que é sem receio até porque eu quero a vitória que a boca fala o que a mente tá cheia quando eu não fico nervosa vai nessa porra isso perdeu o sentido então abaixa essa bala que eu fico nervosa e agora não vai ser de amigo pra amigo você falou que cê não perca o tempo no beat meu parceiro se atrapalha eu não perco minha rima e hoje cê perdeu a batalha eu nunca perco a batalha e se eu perder eu vou ganhar a experiência até porque se eu perder depois cê é a derrota eu só tenho que treinar se um pouco de paciência mas eu tô treinando em casa porque em casa eu tô rimando eu tô fazendo um espetáculo até porque eles não querem ver o treinamento só querem ver o show, faça os cálculos é paciência? isso é intermediário minha paciência tem um vento vou pedir quando ele acaba é o seu funerário até porque meu parceiro cê não entende aqui na sessão a pena não trouxe somente a rima eu já deixei preparado até dois caixão deixa preparado dois caixão só que eu fico aqui aqui no caminho já que vocês dividiram o mesmo útero pega sualho seu caixão não tá sozinho então já fica aqui mandando porque quando a brilhante se me for dificuldade já que vocês vêm do mesmo útero é o mesmo caixão vocês dividem o espaço é, nós é irmão mesmo abaixa a bola e não vem com o desenho nós dividimos o mesmo útero e hoje vai dividir o mesmo prêmio ela conta a vitória bem antes da hora dá pro degola no improvisado pois da antiga era subestimado voltei agora eu sou subestimado tá embasado aqui pro lado por isso mesmo você é chacota nós divide o mesmo prêmio só vai chorar com a mesma derrota oooooh 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 super back com o grifo, panda eu entro na banda cê não sabe cê tá a esmo eu sou tipo o dragão guerreiro que descobriu que o segredo ele tava em si mesmo sabe porquê? eu vou te mostrar que hoje cê não vai sair favoritado eu descobri que o segredo tava em mim mesmo e é por isso que eu já vim aqui marcar o meu legado não é segredo que você vai vir a sush por isso que agora você toma um dumb smash lá no kugifu panda walk do dedo rush hoje você para dentro da pokebola do ash acho que eu vou te mostrar mano na verdade eu tenho sal do smash e que agora você vai tentar me imitar mas infelizmente te brisco meu r-max é tudo bem exatamente sou pokémon agora entenda mais do favelado sabe porquê que eu sou pokémon? vou explicar pra você e cê vai ficar complicado porque eu era o cara que sempre era escolhido por todo o estado e no final o super ajudante era eu só que eu era o domesticado é eu percebi lá no rio a gente tem medo do caveirão da bop vai tomar no cu você é tipo o pikachu porque além de ser um rato me trombou e fica em choque e é por isso que eu luto em juda cê tentou a rebenda não te ajudou eu que tô com a insignia no ginásio de jota então fica com a insignia aham 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 vcs aham 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 Não tem problema, chama a Ravena pra ser tipo o Heavy de dar uma maçã mordida. Ah, agora você já se fudeu, mano, porque sabe que eu vim lá do submundo. Eu vai ser profundo, eu não sou Adão, mas perdão que eu comente o primeiro pecado desse mundo. Obrigado de coração a todos vocês pelo apoio e pelo carinho. E deixa nos comentários, top 5 ou top 10 melhores MCs das batalhas, rapaziada. Obrigado a todos vocês pelo apoio, ativa o sininho, se inscreva no canal, rapaziada. Obrigado de verdade a todos. Tamo junto, é nóis, falou.